Por meio de denúncias, a polícia militar conseguiu prender um rapaz de 18 anos em Matias Lobato. Esse que aparece na imagem. Os militares viram o denunciado com uma sacola nas mãos e ao perceber a presença policial, diz a ocorrência que ele tentou fugir. Durante a abordagem e depois de uma busca no imóvel, foram apreendidos vários materiais ilícitos. Isso tudo que aparece aí, olha lá. Entre esses materiais estava lá uma submetralhadora de fabricação grosseira. O sargento Leonardo Bonfim, ele participou da ocorrência e vai contar sobre isso pra gente. Põe ele pra falar. De posse de informações, o indivíduo, ora preso, ele era autor de diversos disparos de arma de fogo, autor de roubo e que ele estava comercializando drogas na residência dele. Então, nesta manhã, ali nós fizemos uma campana, próximo ali à casa dele, observamos uma intensa movimentação de usuários de drogas entrando e saindo da residência dele. E assim que avistamos um dos usuários saindo, conseguimos entrar e chamar na porta da casa dele. Ele veio nos receber e autorizou, franqueou a nossa entrada. E ao entrarmos na residência dele, ao fazer busca no guarda-roupa do quarto dele, foi localizado ali todo o material apreendido, sendo ali uma submetralhadora de fabricação artesanal, um revólver calibre .38, vasta munição calibre .38, também conseguimos apreendê-lo a 130 pinos de substâncias semelhantes à rocaína, 12 pedras de crack, 3 buchas de maconha e uma certa quantidade em dinheiro. E vale ressaltar que temos aí informações de que essa submetralhadora provavelmente foi arrecadada devido a eles terem executado um indivíduo conhecido como de alcunha Nego Sem. E durante essa troca de tiro, esse Nego Sem, que era o proprietário dessa submetralhadora, perdeu ela devido à execução. E assim eles tomaram posse dessa arma. Já é um indivíduo conhecido. E desta vez ele, com certeza, será retirado de circulação. Eu tô aqui pensando, Matias Lobato, um lugar pequenininho, tem uma submetralhadora lá? Olha lá! Gente do céu! É cortado por uma rodovia importante, né? 116. É, pessoal, é duro também, é duro. Rapaz, Matias Lobato, um submetralhadora. Um armamento, assim, extremamente letal. Sobretudo pela quantidade de disparos que se pode fazer com uma arma dessa, né? Você coloca lá, olha lá, o que a turma chama de pente, né? É, que a gente chama, tecnicamente, de carregador. Ele é alongado, é bitela, vai enchendo aquilo ali de munição, amigo. E cospe fogo, né? Olha lá, pintado, não sei o quê. É, é tipo o pedaço de portão, né? Que junta pra fazer isso aí. Coloca umas molas, uns trem ali. Eu sei que cospe fogo. O diretor fica ali, é... Já olharam lá, tem pouco mais de 3 mil habitantes, quer dizer. Nosso Deus, os credo.